Os senadores apresentaram sugestões para viabilizar o pagamento do piso da categoria, aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. O valor seria de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que a área da saúde esclareça o impacto financeiro da medida, além dos riscos de demissão de profissionais e a queda na qualidade do serviço. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, vai iniciar uma série de conversas e tratativas nas próximas horas, sobretudo com o Ministério da Economia, para apontar as alternativas de financiamento que o Senado Federal vai apresentar. O presidente do Congresso está chamando também para uma reunião, a fim de debatermos dois projetos de lei. Ainda nesta semana, iremos apontar para o Supremo Tribunal Federal como resolveremos o financiamento do piso de enfermagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou pelas redes sociais que a posição do STF não sepulta o piso da enfermagem, mas o suspende, algo que o Congresso Nacional evidentemente não desejava. E concluiu, abre aspas, cabe-nos agora apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. Fecha aspas. Durante a reunião de líderes, Rodrigo Pacheco defendeu a aprovação de quatro projetos de lei para viabilizar o pagamento do piso, a proposta que permite a estados e municípios realocar recursos de combate à Covid-19 para outros programas na área de saúde, a repatriação de recursos, projeto que reabre por 120 dias, o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária, a atualização de valores e correção de dados de bens móveis e imóveis, com aplicação de alíquota especial de imposto de renda sobre o aumento de patrimônio e o pagamento de auxílio financeiro pela União para as santas casas e hospitais filantrópicos. Os líderes partidários apresentaram outras medidas que podem ser analisadas para financiar o piso dos enfermeiros, entre elas a aprovação da exploração de jogos e apostas no Brasil, a descentralização dos recursos do pré-sal para estados e municípios, com valores proporcionais ao impacto do piso de enfermagem, e uma proposta de emenda à Constituição que prevê o uso de recursos destinados a emendas do relator, o chamado orçamento secreto, para custear o piso da enfermagem.